Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo, o meu nome é Maicon Pérez e nesse vídeo eu vou ressaltar aqui uma ideia que eu gosto bastante, que é pouco divulgada no Brasil, que é você operar em função RED, e eu vou dar uma ênfase no Forex, que ele é menos alavancado, vamos dizer, mas hoje foi o meu resultado do índice aqui, R$ 1.040, depois eu vou falar sobre as minhas entradinhas aqui mais ou menos, tá bom? Então, para vocês terem noção, sempre a favor da tendência, aí certinho, aqui foi venda, aqui eu pego outra venda, ficou vendidão, aí chegou a dar, vou pegar aqui, R$ 2.500, é movimento atípico, claro, com certeza, mas essa é a importância de estar operando sempre a favor da tendência, é isso, mesmo que você tenha conta, ele daria para sair, tá tranquilo. Então, vamos lá, aqui eu estou em uma conta minha do Forex, tá ok? O Forex, ele é uma, para quem não conhece o Forex, pessoal, quem opera dólar sem querer opera Forex, porque o dólar é par de moeda, a gente está operando o dólar versus o real, se você está comprando o dólar, você está consequentemente vendendo o real, é um par de moeda também. Não sei se vocês sabiam disso, mas se não sabia, agora sabe. Então, o Forex são pares de moeda, né? Igual aqui, tá vendo? Euro, USD, é o euro versus o dólar. Se eu comprar aqui, eu estou apostando que o euro vai subir e o dólar vai cair. Se eu vender aqui, eu vou estar apostando que o euro vai cair e o dólar vai subir. Então, cada parzinho de moeda aqui, tá vendo? AUD, NZD, moeda australiana com a moeda da Nova Zelândia. CAD, CHF, Canadá com a Suíça. CAD, JPY, Canadá com o Japão, moeda japonesa. Euro, AUD, euro, já é uma moeda complexa de vários países, que vocês já sabem. AUD, Austrália. Então, é assim, tá bom? Pares de moeda. Por que eu vou falar desse vídeo sobre RED? Vamos supor que você tenha apenas o nosso indicador, né? E como a gente pode operar com 0,01, facilita muito você ganhar dinheiro no Forex, ainda mais se você não tiver pensamento de pessoas gananciosas, né? O que é aquela pessoa gananciosa? É aquela pessoa que tem, por exemplo, 100 dólares na conta e quer operar com 0,01, sendo que você pode, no máximo, operar com 0,01. O que significa isso? Significa que você vai quebrar, entendeu? As pessoas vêm num contexto do mercado e falam que mercado não dá dinheiro. Pessoal, tudo dá dinheiro se bem feito. Não tem pessoas que quebram numa padaria, montam um negócio e quebram. Não tem pessoas que quebram vendendo certo tipo de coisa, ou abrem uma empresa e não dão certo. É a mesma coisa aqui. Aqui só potencializa porque é muito líquido, ainda mais quando você opera igual o, como chama, par de moeda. É o maior mercado do mundo, um trilhão de dólares por dia. É muito dinheiro que gira aqui nesse mercado. Então, não tem limite. Tem um capital de 24 mil aqui em dólares. Se eu quiser operar com 10 aqui, eu vou quebrar. Não tem dessa, entendeu? Não tem dessa. Aqui não tem esse esquema aqui de você... O mercado aqui não tem dó. É diferente do mundo físico. No mundo físico, talvez você demora mais, mas também quebra. A saúde financeira da empresa, etc e tal, tá bom? Então, o mercado dá dinheiro sim, se você tem essa ideologia ou não conhece ninguém que ganha. Eu sou a prova viva disso, eu vivo da bolsa, eu tenho meus rendimentos, eu tenho 16 robôs operando pra mim, eu tenho um coptrade, enfim. O que a gente faz de extra, o próprio nome já disse, é um extra. Mas minha renda aqui mesmo, hoje eu fiz mil reais. Vocês estão vendo aqui, mil reais. Então, mil reais, essa é a minha meta, é uma média diária minha essa. Então, dá pra viver muito bem, sim, com certeza, porém com bastante gerenciamento, tá bom? E sabendo o que tá fazendo. Vamos lá. Por que eu sou tão a favor do hedge, né? Porque o hedge, ele te protege, entendeu? Então, vamos lá. Imagine, o tipo de hedge que eu vou fazer aqui, é o hedge do tipo juntando dois, três ativos, tá legal? Vamos supor que eu vou, tem uma corretora, só um minuto. Uma corretora não, um site, que é esse site aqui, ó. Esse site aqui, ele mostra a correlação das moedas, né? Vou deixar ele no tamanho normal aqui, pra ficar mais pronto. Ele me mostra as moedas, né? Que a gente opera, né? Aqui, tá vendo? Umas moedas aqui, outras moedas aqui. Aí, aqui, ó. Ele tá me mostrando a correlação nas últimas horas. O que é uma correlação, pessoal? Não vou entrar muito adentro e tal, mas eu vou tentar ser o mais específico possível. Uma correlação significa que você tá operando de maneiras ou igual ou diferente. Como assim igual ou diferente? Pares de moeda. Imagina que eu tenho o par de moeda euro, o SD, o euro, né? E o SD. Porém, suponhamos, tá? Não é uma regra. Que o euro, quando sobe, o SD cai. Então, eles são descorrelacionados. Ah, não, mas imagina que o dólar e o GBP, né? Que é a libra, elas andam junto. Quando a libra sobe, o dólar também sobe. Então, eles são correlacionados. Então, isso é correlação. Então, quando você tem um operacional a favor da tendência, que você já entende, que você confia, o que você faz? Você opera correlacionado ou descorrelacionado. Entendeu? Então, imagina que você quer fazer assim. Nossa, então eu quero fazer o quê? Muita gente, não sei se vocês sabem, opera comprando o dólar e comprando o índice ao mesmo tempo. Por quê? Eles andam em direção oposta em 80%, 90% do tempo. Bom, podem pesquisar. Quanto do dólar sobe, o índice cai. Não é uma... Vamos até olhar hoje, ó, para você ver. Eu vou pegar aqui o dólar, ó. Canela do gráfico. O dólar hoje. Está vendo? O dólar subiu. E o índice? O índice caiu. Está vendo? Então, eles andam em direção oposta. Então, se você trabalha de maneira assim, tem que bater contrato, né? Não é simplesmente comprar um contrato de índice e comprar um contrato de dólar. Você tem que correlacionar os dois. Beleza, correlacionou. Agora, você tem que pegar a taxa. O que é a taxa? É um cálculo que você faz, que você, ó, para cada um contrato de índice, eu tenho que comprar dois de dólar. Ou o oposto. Para cada dois contratos de índice, eu tenho que comprar um de dólar. Entendeu? Para o quê? Para você equilibrar o teu operacional. Enfim, é um outro assunto. Eu faço isso aqui. Já fiz bastante. Hoje, eu não faço tanto mais, mas eu faço isso aqui bastante com juros, com DI. Com DI, dá para fazer uma grana legal. Por exemplo, eu pego o DI F25 com o DI F27. Entendeu? Eles são descorrelacionados. Se eles são descorrelacionados, eles andam em direção opostas. Então, isso significa que se eu comprar um e vender o outro, eu estou arriscando. Mas se eu comprar um e comprar o outro, eles estão andando em direção oposta. Em algum momento do tempo, eles vão abrir essa correlação onde eu vou ganhar o quê? Um lucrinho ali. Entendeu? Mas a correlação pode entrar também negativa. O que acontece? Imagina que eu comprei um ativo que anda correlacionado aqui. Então, ele subiu. E os dois andam juntos. Então, consequentemente, o outro vai subir também. Aí, imagina que eu comprei um e comprei o outro. Em algum momento, essa taxa vai abrir. O que essa taxa vai abrir? É uma oportunidade arbitrária. O que é isso? Significa que vai fazer o quê? Assim, eles estão andando aqui juntinhos. Aí, em algum momento, esse aqui está aqui e esse aqui está aqui. Aí, o que acontece? Aconteceu uma arbitragem de preço. O que tem que acontecer? Eles tendem a voltar e andar junto. Porém, se você entrou comprado e vendido aqui, você tem que prestar atenção. Não é sorte, tá, pessoal? Você tem que... É meio que sorte também, talvez, né? Tipo, ele saiu fora do preço e você está comprado aqui. Então, você teve um lucro aqui e aqui você manteve. Então, você ganhou dinheiro. Mas imagina que você esteja vendido, vendido e vendido. E essa perna sobe, aí você está no prejuízo e no lucro nenhuma, entendeu? Aí, tem muita gente que monta uma posição, tá bom? Enfim, mas não é basicamente isso, não. É isso. Tem gente que ganha dinheiro dessa forma. Mas tem que estudar um pouquinho. Vamos lá. Então, aqui, ó. Se a correlação elevada acima de 80 for negativa, as moedas se movem na direção oposta. Então, acima de 80 e negativo, oposta. Então, vamos lá. Vermelhinho, né? Você sabe que é negativo. Então, aqui, ó, 93, tá vendo aqui, ó, 93? Significa que, ó, se eu olhar aqui e aqui, ó, tá vendo? Vamos lá, ó. Deixa essa ferramenta eu não sei usar muito bem, não. Não é essa que eu estou usando, é essa de dar print aqui. Ó, tá vendo? Aqui, aqui e aqui, tá vendo? Então, significa que eles andam, né, nesses últimos 15 minutos, tá? Aí você tem, ó, eu quero uma arbitragem diária, eu quero uma arbitragem de 4 horas, eu quero uma... Um red, perdão, de uma hora ou nos últimos 5 minutos. Aí, aqui, ele tá te dizendo. Então, fala, olha aqui, então, tá menos 93. Então, tá totalmente descorrelacionado. Eles estão, por exemplo, se um tá subindo, o outro tá caindo. Tá? Aí você pode fazer uns trades legais. Porém, eu não olho dessa forma. Eu olho a diária, né? E fico acompanhando aqui pra ver o que que tá acontecendo no momento. Pô, 80, então, se é menos que 80, 80 pra mais, né? 80, 81, 82, 83, até 100. Significa que eles estão andando em sentido opostos hoje. Então, se no meu indicador aparecer uma posição de compra, nenhum ativo e de venda no outro, se eles estão em direção oposta, isso vai dar bom. Porém, se acontecer uma opção de compra e uma de venda, também tende a dar bom. Concorda comigo? Por quê? Primeiro, eu tô operando a favor da tendência. Segundo, se um tá subindo e o outro tá caindo, eu tenho certeza que em algum deles eu vou ganhar. Porque hoje, tá lá, vamos supor, tá acima de 90, a correlação deles, entendeu? Ou seja, eles estão andando em direção oposta de uma maneira muito forte. Quanto mais perto de 100, mais forte tá no dia. Então, isso com certeza, tipo assim, não, talvez eu não vou ganhar, porque, por exemplo, se eu entro com 0,01 aqui e 0,01 aqui, cada ativo tende a se mover com uma quantidade de preço diferente. É igual você comprar um contrato de índice e um contrato de dólar. É diferente. São totalmente diferentes, entendeu? Por quê? Porque um contrato de índice, um ponto, que é 5, né, no caso, né, é 0,20 centavos quando ele move um tique. E no dólar é 5 reais. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Então, quando você entende dos ativos que você tá operando, você vai fazer o quê? Equilibrar a taxa. Quando você equilibra a taxa, você tende a ganhar dinheiro, ok? Tende a ganhar dinheiro em algum momento. Então, tipo assim, ah, eu tô, os dois estão descorrelacionados. Aí apareceu uma compra em nenhum e outra compra no outro. Você sabe que em algum momento do tempo isso vai dar muito certo. Entendeu? Por quê? Porque eles andam juntos. Ainda mais se você, por exemplo, o operacional está a favor da dinheiro. Por exemplo, ficou verdinho aqui, você tá comprando em nenhum. E no outro também ficou verdinho, você tá comprando no outro. Aí você vai ganhar dinheiro nas duas pernas, provavelmente. Porém, se elas forem em direção contrária, tende a dar dinheiro também. Entendeu? Mas por que isso? Porque você tá redeado, você tá comprado e comprado em ativos descorrelacionados. Entendeu? Agora, quando você tá comprado e comprado em ativos correlacionados, os dois tendem a andar junto. Aí é capaz que você leva um prejuízo numa perna. Entendeu? Se uma for pra um lado e outra for pro outro, você ainda tá no zero a zero. Mas se as duas for contra você, aí você perde. Entendeu? Então, você tem que procurar ativos que estão em direção opostas. Aí escolher um indicador. Não precisa ser o meu, pode ser qualquer indicador. E aí sim você vai fazer dinheiro. Entendeu? Por quê? Porque quando eles são descorrelacionados... Estudem isso, pessoal. Vale a pena você estudar. Talvez, muitas informações aqui também talvez eu não passei, né? Porque talvez eu não sei. Eu não sei tudo. Eu sei o básico pra eu fazer dinheiro aqui. Bom, pra eu fazer uns tradezinhos. Mas tem de ajudar muitas pessoas esse tipo de operação. Quando você tem um indicador que tá a favor da tendência e tem entrada, saída e stop. E você tá operando que naquele dia eles estão descorrelacionados. Isso ajuda muito. Isso aqui ajuda... Essa estratégia, ela ajuda bastante. Tá bom? Ainda mais se você não, né? Pô, olha aqui, ó. Vamos olhar o nosso indicador aqui. Uma compra, né? Deixa eu fechar aqui, senão ele vai comprar sozinho. Tá vendo? Então imagina aqui que... Vou pegar a compra lá de baixo. Que teve uma compra lá embaixo hoje. Aqui, ó. Imagina aqui, ó. Entrou compra aqui, né? Tu fechou essa vendona, papap, entrou compra aqui. Aí eu comprei. Beleza? Aí suponhamos que o Euro USD, ele está descorrelacionado com o GBPAUD. Ou seja, eles estão se movimentando em direção opostas. Então, vamos supor. Primeira analogia. Primeira. Se identificou uma compra no Euro USD. Beleza. E uma venda no GBPAUD, suponhamos. Uma venda no GBPAUD. E eles estão naquele dia de maneira descorrelacionada. Significa que você provavelmente, se o indicador tiver certo, você entrou no time certo. Que ele pode errar também, tá vendo? Vendeu aqui, mas teve que sumir o prejuízo. Mas aqui, se ele deu, tipo assim, porra, deu bom. Provavelmente você vai ganhar nas duas pernas. Se um der certo, olha que legal. Se um der certo e o outro der errado, significa que o quê? Zero a zero. Entendeu? Então, você tem, por exemplo, a gente sempre tem num trade, 50% de chance de acerto e 50% de chance de erro. Num red, você tem 75% de chance de acerto e 25% de erro. Entendeu? Por quê? Porque você está rediado numa operação. Red significa proteção. Entendeu? Então, isso ajuda bastante na hora de você fazer o seu trade. Operar em red é uma maneira que você deveria estudar bastante, porque dá dinheiro, sim. E talvez dê menos, né, do que você operar só pra um lado. Talvez dê menos, né? Eu acredito que pode ser que dê menos. Mas se você não está ganhando dinheiro, é uma maneira de você ter, por exemplo, 25% a mais de chance de ganhar dinheiro. Porque, na grande maioria das vezes, é isso que acontece. Entendeu? Se uma das operações estiver certa ou estiver errada, isso vai dar muito certo. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o vídeo. Espero que eu possa ter agregado alguma coisa pra vocês. Se vocês quiserem entender mais sobre o nosso indicador, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um site com todas as informações. E alguns resultados de pessoas que usam o nosso indicador, tá legal? E você pode, assim, usufruir dele também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixar um like. Se puder, deixar o seu comentário aí pra dizer o que você achou, tá bom? E se tiver alguma dúvida, também pode deixar nos comentários. Sucesso e boa sorte nos trades. Tchau, tchau.